Jornal da Manhã. Canal Frequência Poder te sentir, te tocar. Sensação de ter você queimar. Você vem com um brilho no olhar. E diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. DJ Itapó, emoção. Conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Itapó, o melhor de Belém. DJ Itapó, emoção. Conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Itapó, o melhor de Belém. Banda hoje, brother. Mexendo com sua emoção. Emoção. Poder te sentir, te tocar. Sensação. De ter você aqui pra me amar. Você vem com um brilho no olhar. E diz pra mim, meu bem, eu quero te amar. DJ Itapó, emoção. Conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Itapó, o melhor de Belém. DJ Itapó, emoção. Conquistou meu coração. É o melhor, não tem pra ninguém. DJ Itapó, o melhor de Belém. Pop, 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 pop Oh, sorry, meu amor, não posso ler antes de outro momento? Dança, dança, dança embrega. Banda de Roma, DJzinho é o autor dessa música aí. Telefone me. A noite está bonita. A lua brilha no céu. Estou pensando em você, meu doce mel. Telefone me. 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 Eu fico em ti pensando. O tempo bom que passou. O destino foi cruzado. DJ Silva Júnior, produtor do programa Brega Pará. Grande está aqui com a gente. Abraço a você. Valeu. Telefone me. Ângelo Ribeiro e o Brega Pará. DJzinho e Popsom. Ao vivo. Telefone me. Sexta-feira. Telefone me. Vamos dançar a bregança. Banda Andiroba. Aqui no Popsom. A noite cê está bonita. A lua brilha no céu. Estou pensando em você, meu doce mel. Telefone me. Telefone me. Telefone me. Telefone me. Telefone me. Telefone me. Alô, amor? É você? Eu fico pensando. O tempo bom que passou. O destino foi cruel. Ele me separou. Brega Reggae. Telefone me. 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 Alô, amor? É você? Eu mesmo! Aqui no Pop Zone E aí, gente Telefone me 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 Oh, sorry, my love Não posso ler E eu disse DJ G1 no Brega Pará Ao vivo no Pop Zone Porque você Mexeu com meu coração Meu amor A vida inteira Sonhei em ter você pra mim Meu amor Porque você fez assim Me liga, não me iludiu Me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei de chamar Quero te recontar Volta pra mim Meu grande amor Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nessa solidão Dói demais Abraça aí Abraça aí para o Paulo Corotti Abraça bem a Carol A moral A moral Sucesso Por que você mexeu com meu coração Por que você mexeu com meu coração? Me enganou Me enganou Me iludiu Me fez sofrer Me magoou Mas eu não deixei de chamar Quero te recontar Volta pra mim Meu grande amor Eu não sei por que se esconde Para de fugir de mim Para de fugir de mim Dói demais Meu coração Não me deixe nessa solidão Vem, vem sentir essa emoção Você vai se apaixonar Com a guinata O chefão Sei que no salão quero dançar Oito espaços vou mostrar Com a guinata O chefão Tem o DJ Júnior como andar Muito som vai detonar Pra galera não parar de dançar Deixa a batida Deixa a batida te levar Você não vai querer parar Pois nessa festa o chefão Vai te mostrar Como é que é? Sou maginata Sou maginata Uh, chefão, sou magnata. Uh, chefão, sou magnata, sou magnata Uh, chefão, sou magnata, sou magnata Uh, chefão Fique ligado, aqui é DJ Dini, meu compadre Vem, vem sentir essa emoção Você vai se apaixonar, magnata, uh, chefão Sei que no salão que não está Abraço todo especial, Vadinho Soares Do Carna Bragança, é pop som DJ Dini, prega para ao vivo Tô sabendo que o meu amigo Alaílson Da Educador FM tá por aqui Valeu, Alaílson Gente boa, esse é sangue bom Alaílson, que bom te ver aqui Não vai querer parar Pois nessa festa o chefão vai te mostrar O que é bom Sou magnata, sou magnata Uh, chefão Sou magnata, sou magnata Uh, chefão É só na batida Uh, chefão Sou magnata, sou magnata Uh, chefão Sou magnata, sou magnata Uh, chefão Sou magnata, sou magnata Pop, 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 pop som Pop som é o número um Eu, quando te encontrei Só na batida Um brilho em teu olhar eu vi Um brilho em teu olhar eu vi Mas, não deu pra imaginar Um dia ter você pra mim Um dia ter você pra mim Não, mas o meu coração Não paro de pensar em ti Não paro de pensar em ti Um beijo na boca Pra selar nosso amor Saudade tão louca Essa tá em fase de lançamento Mansinho que enche de amor Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não, não se pode viver Na solidão Volta por um brilho Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Na solidão Volta por um brilho Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Se ouvir tanta beleza Se ouvir tanta beleza Não, mas o meu coração Não paro de pensar em ti Pra selar nosso amor Saudade tão louca De mansinho Que enche de amor Não, não deixe sofrer O meu coração Não, não deixe sofrer Olha a galera dançando Arrepiando na chuva Na solidão Assim que é bom, né? Não, não tem chuva Não tem nada É pop som O meu coração Não se pode viver Ao vivo Brega Pará Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Na solidão Não, não deixe sofrer O meu coração Não se pode viver Só na batida da mixada Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho DJ Dini Popson Na solidão Eu preciso de carinho Nunca me deixe sozinho Eu não posso suportar Na solidão Descontar, viu? Eu sou a Sulamida Assim que é bom Quando eu te conheci Minha vida transformou É o número 1 Eu era infeliz e agora sei o que é Não aceito que tudo acabe assim Vou gritar e eu quero ouvir Diz assim pro seu grande amor Eu não vou te deixar nem te perder Essa música é primeiro lugar em Belém do Pará Primeiro lugar nas festas, nas rádios Primeiro lugar, quem tá falando é o DJ Dino do Popson Se eu faço o que for, meu bem, sim, meus peixes Sabe quem é? Tecno Show! De alguém para o Ovelha Romei que alguém me amava assim como Você É por isso, meu amor, que eu luto por nós dois É sim Eu mudei só pra te fazer feliz Alô, Ricardo! A Ellen manda pra você Vou gritar pro mundo inteiro Você chega pro seu amor e diz assim no ouvidinho assim Eu não vou te deixar nem te perder Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar o nosso amor Pois eu faço o que for Aí para o Jesse de Augusto Corrêa E sem teus beijos eu sofro demais Abraço aí para Solange e o Lúcio Da Ilha de Governador É, que eu sou! Lá do Rio de Janeiro Abraço! Bom do final As mixagens do DJ Gino Do Popsom 1 E do programa Na Batida Na Raulão FM Segunda, sexta De cinco às seis da tarde O melhor programa de brega Do estado do Pará De Belém do Pará Na Batida Eu não sei viver Nada vai abalar o nosso amor E ao vivo aqui no Brega Pará Por meu bem E o meu sopro E o DJ Gino Ao vivo Você tá sentindo todo o clima da festa do Popsom Ao vivo Todo o clima da nossa festa É pra cima Dia 21 na Fódio Tecno Show Essa banda aí Exclusiva do DJ Gino Essa eu trouxe de Macapá Você é Um antigo lindo que caiu do céu Minha estrela guia Meu pavo de mel Minha rainha é minha É deusa Minha flor Exclusiva Sem você Sou feito folha Cai na chão Meu mundo é vir Sem ilusão Por isso que sou feliz Quero te dizer Trouxe essa de Macapá Trouxe essa de Macapá Sem você não sou ninguém Sem você não sei amar Minha linda flor Né que tá da moça O cheiro do teu corpo Do teu beijo O sabor Minha linda flor Curso da lua Sem você não sei Renato Pessi E Paulo Guarani Abraço a vocês Olha o polho bebendo Na boca da garra Alô tio Sam Não tem mais copo com polho Você é um anjo lindo Que caiu do céu Minha estrela guia Meu pavo de mel Minha rainha Minha deusa Minha flor Sem você Daqui a pouquinho Iluminação a laser Do pop-son Daqui a pouquinho Eu me cheio de ilusão Por isso que sou feliz Quero te dizer Exclusiva Do DJzinho Essa eu trouxe De Macapá Ninguém tem essa música Só o DJzinho E agora o brega Para lá Do meu amigo Ângelo Ribeiro Minha linda flor Minha linda flor Né que tá da moça Do cheiro do teu corpo Do teu beijo O sabor Minha linda flor Curso da lua Se você não sou ninguém Sem você não sei amar Minha linda flor Né que tá da moça Do cheiro do teu corpo Do teu beijo Sabor Minha linda flor Luz do meu lua Se você não sou ninguém Se você não sei amar Minha linda flor Né que tá da moça Do cheiro do teu corpo Do teu beijo Só na batida! Acho que não mereço o que me faz, mas insiste em fazer mais Se é pouco pra você, pra mim, já é demais Isso que você me faz, sofrer demais Olhar pra mim, não faz assim Me dá o tempo desse sofrimento de amar você assim Não é bom, não é bom Eu pensei que podia ter Eu pensei que podia ter Eu sei que te dei muito amor, mas não me machuque por favor Me dê uma chance para respirar O que eu quero é te constar, sempre te amar e te beijar Viver momentos sem sofrimento Essa é mais uma da banda Vão Livre! Viver assim Não é bom, não é bom Eu pensei que podia ter Não é bom, não é bom Não é bom, não é bom Eu pensei que podia ter Não é bom, não é bom O sucesso está aqui Manda Vão Livre! Acho que não mereço o que me faz Mais, mas insiste em fazer mais É pouco pra você, pra mim, já é demais Isso que você me faz, sofrer demais Olhar pra mim, não faz assim Me dá o tempo desse sofrimento de amar você assim Não é bom, não é bom Eu pensei que podia ter Não é bom, não é bom Eu pensei que podia ter Não é bom, não é bom Eu sempre te dei muito amor Bob, Bob, Bob Pissum! DJ, 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 DJ Claro, essa não poderia faltar Nobrega Pará Pop, pop, pop song Pop song é o número um Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos nessa Dinho que a galera quer dançar Ele é quem faz as paredes tremecem A Gita Alô, Carlinho, aqui no estúdio Esse é o Arrepiadinho 2 Dinho, Dinho, arrepiadinho Dinho, Dinho, agita, vamos lá Dinho, Dinho, arrepiadinho Dinho, Dinho, agita, vamos lá DJ Dinho e Pop, som um Todo final de semana eu vou sair Ouvir o pop, som um DJ Dinho vou curtir Com a banda Bolívia e novo sonho irá surgir O som ainda pesado, ele agita legal Vamos nessa Dinho, arrepia na moral O som do pop, não tem melhor, não tem igual Dinho, Dinho, arrepiadinho Dinho, Dinho, agita, vamos lá Dinho, Dinho, arrepiadinho Dinho, agita, vamos lá Ele é DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos nessa Dinho que a galera quer dançar Ele é quem faz as paredes tremecer Agita a galera, vamos Dinho, manda ver O show do pop, som um, quem comanda é você Todo final de semana eu vou sair Ouvir o pop, som um DJ Dinho Com a banda Bolívia e novo sonho irá surgir O som ainda pesado, ele agita legal Vamos nessa Dinho, arrepia na moral O som do pop, não tem mais Arrepiadinho, dois Dinho, Dinho, arrepiadinho DJ Dinho, agita, vamos lá Dinho, Dinho, arrepiadinho DJ Dinho, agita, vamos lá Alô Dinho, o show vai começar Vamos ajustar o som, você vai se apaixonar Um, dois, três Um, dois, três, quatro Pop! Confirmado, hein gente? Carná Bragança, 19 e 20 de julho, DJ Gino do Popson, já confirmado! Alô DJ, DJ Gino, o show vai começar, vamos ajustar o som, você vai se apagar, Popson! 1, 2, 3, 4, Pop! Pop, 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 Popson! Costei dos S, S, S e D, vamos ajustar os Mets, os Mets, os Mets! Abraço aí para o Toninho baixo, da Brasil Ferragens, tá com a gente no Popson! Dá um senso pra galera, quero sentir você! Como é que é? Enquanto a gente ajustava, a galera dançava Era até que no que rolava, ninguém sozinho ficava Enquanto a gente ajustava, a galera dançava Era até que no que rolava, ninguém sozinho ficava Desce, 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 desce! POP 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 SOM Brega para DJ GILL ao vivo no POP SOM Como é que é? Quero é sair quando a noite cair Naquele rolê básico me divertir Porque eu sou o sentimento guardado no coração Vivo a flor da pele soa pura paixão O grito que emana numa noite de luar E o Brasil conhece a ciência do Pará O que eu quero é sair quando a noite cair Daquele rolê básico me divertir Eu sou aquela voz que não quer calar Quando chegam os tormentos a quem faz incentivar A parte mais simples da canção Cabisco, estrofes, acordes, refrão Eu sou Tupinambá Tremendão Tupinambá Didier Toninho é o cara que me faz incendiar Os embalos da noite de Belém do Pará Eu sou Tupinambá Tremendão Tupinambá Didier Toninho é o cara que me faz incendiar Os embalos da noite de Belém do Pará Eu quero é sair quando a noite cair Daquele rolê básico me divertir Eu sou o sentimento guardado no coração Vivo a flor da pele, sou a flor da paixão O grito que emana numa noite de luar E o Brasil conhece a ciência do Pará Eu quero é sair quando a noite cair Daquele rolê básico me divertir Eu sou aquela voz que não quer calar Quando chegam os tormentos a quem faz incentivar A parte mais simples da canção Cabisco, estrofes, acordes, refrão Eu sou o Tupinambá Tremendão Tupinambá Abraço aí ao Gerson da publicidade de Augusto Corrê Valeu Gerson Os embalos da noite de Belém do Pará Eu sou o Tupinambá Tremendão Tupinambá Abraço também pro meu amigo Cleiton da banda Reluz Valeu Cleiton Os embalos da noite de Belém do Pará Tecno Show Ponto final Este é o Arrasta Povo Popzoo Esse é o Hino Esse é o Hino Vem comigo explodir De paixão embarque Na viagem Quem é? Popzoo Bate no peito e diz Eu sou o Popzoo Quem é? Popzoo É o Popzoo Popzoo Vem Ponto final E não sou por te levar